Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Plantas Aninhas da Cultura do Milho. Inicialmente gostaria de convidar todos para se inscrever no nosso canal, uma forma de seguir as nossas informações, as nossas postagens, que eu acho que podem ser importantes para o dia a dia de vocês no campo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho de um tema extremamente importante, que é a definição da competição, ou seja, a definição do impacto negativo da planta daninha na cultura do milho. Muitas vezes a gente não tem ideia de quanto essas espécies podem causar prejuízo e de que forma esse prejuízo pode acontecer. Nós sabemos que as plantas daninhas podem interferir no desenvolvimento da cultura de duas formas, tanto relacionado ao aspecto da competição, que normalmente nós denominamos de mato-competição, quanto também em relação a efeitos alelopáticos que as plantas daninhas podem causar no desenvolvimento da cultura. No campo, muitas vezes, tanto a mato-competição quanto a alelopatia, elas são difíceis de separar. De qualquer maneira, a presença de plantas daninhas afeta negativamente o desenvolvimento da cultura. A questão toda é que a gente tem que ter uma ideia de quando essa mato-competição, esse efeito negativo, começa a se manifestar na cultura. Hoje nós sabemos que o potencial produtivo das cultivares associado ao ciclo cada vez mais curto da cultura faz com que essa mato-competição, ou esse efeito negativo da plantaninha, comece já nos estágios bem iniciais de desenvolvimento. Se a gente observar nessa lavoura aqui, nós temos uma área de plantio convencional, onde não foi feita a cobertura do solo, onde a gente percebe, e é bom que a gente observar isso, as plantas daninhas numa fase inicial de desenvolvimento, e nós temos plantas de azevei numa fase inicial, nós temos outras espécies aqui de folha larga, no caso aqui o caruru, começando a se desenvolver, e nós temos o milho aqui na fase, assim, indo já para o estádio do V1, do estádio V2. Então, nesta fase aqui, nós temos que tomar cuidado em dois aspectos. Primeiro, o que define a entrada de um herbicida pós-emergente? O primeiro aspecto é o tamanho da planta daninha em si, ou seja, a maior parte dos herbicidas pós-emergentes, eles estão registrados para ser utilizados quando as plantas daninhas estão nas fases iniciais de desenvolvimento, ou seja, na fase plantular, duas folhas, quatro folhas, dependendo da espécie, um ou dois perfilhos, no caso de uma espécie monocotiledônea. No caso de uma espécie folha larga, seria mais em termos de número de folhas, duas a quatro folhas. Porém, o que nós também temos que perceber é que a cultura tem uma fase na qual ela começa a perceber a presença da outra planta. Se a gente observar aqui, o conceito nosso de competição, o do efeito negativo da planta daninha associado à competição, ele estaria relacionado à competição por água, luz e nutrientes. Se a gente observar nessa imagem aqui, nós temos água suficiente, nós temos, a princípio, temos nutriente e também temos luz, ou seja, não está havendo sombramento. A questão toda é a seguinte, como é que a planta da cultura percebe a presença da planta daninha? Ou vice-versa, como é que a planta daninha percebe a presença da cultura? Então, existem algumas relações, ou inter-relações entre as comunidades vegetais, que começam pela sinalização pelas raízes, que muitas vezes a gente não conhece muito bem essas linhas de sinalização, mas também ocorre sinalização entre plantas da cultura e entre plantas daninhas da cultura. De que forma? Reflexão de luz. A luz, no caso, incidente em uma folha de uma cultura, ela reflete um comprimento de onda diferente para a planta do lado, ou mesmo da planta daninha para a cultura. Então, essa reflexão de comprimentos de onda de luz diferentes são percebidos internamente na planta, através dos fitocromos, dos criptocromos, como sendo um efeito de sombra. Isso modifica o padrão de desenvolvimento da planta. Então, se a gente observar uma planta de milho na fase, no estágio V2, que são essas aqui, que eu retirei aqui, nós estamos aqui com duas folhas, uma folha verdadeira, a gente consegue visualizar a folha completa, a segunda folha verdadeira, que é esta aqui, e as demais folhas ainda não em completo desenvolvimento. Então, aqui nós temos uma planta, característicamente, o estágio V2, que é a fase onde, é a fase crítica para a competição, para a má competição. Então, em havendo plantas daninhas, e não importa o tamanho da planta daninha, este é o momento de nós fazermos o controle, este é o momento de nós adotarmos estratégias químicas de controle. Na maioria das vezes, o produtor olha para essa situação e acha, não, a planta daninha está muito pequena, vamos esperar passar mais tempo para daí vir o maior fluxo da emergência da planta daninha, para daí fazer o controle. Só o que acontece na prática? Quanto mais ele esperar, mais a planta de milho se desenvolve, mais vai afetar negativamente aquela sinalização que eu falei para vocês. Então, essa sinalização, ela vai fazer com que, na planta, ela vai interpretar isso como a sombra, o sombreamento. E esse sombreamento, ela vai modificar o seu padrão de crescimento. Qual é o reflexo negativo interno na planta? Afeta os componentes do rendimento. Quais são eles? Principalmente o número de grãos, o tamanho da espiga e o número de grãos por espiga. Uma planta de milho, nesta fase aqui, ela já está internamente definindo a sua produtividade, a partir da definição do tamanho da espiga e do número potencial de grãos nessa fileira. E essa determinação desses componentes do rendimento, no caso espiga e número de grãos por espiga, ela começa no estágio V2 e se prolonga até o estágio V10, V12, V10 da cultura do milho. Ou seja, este é o período, então, que nós devemos manter limpo, do estágio V2 até o estágio V12 da cultura do milho, para que não haja esse reflexo negativo da matocompetição na produtividade da cultura.